Música Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Música Caro espectador, Saravá! Aqui é João Vicente, estou na companhia do pessoal do Acústicos e Valvulados Eles estão com alguns lançamentos e vieram contar pra gente a respeito Tudo certo, pessoal? Beleza, João, tudo tranquilo Pra começar, falar sobre o clipe de agora Queria saber como é que nasceu a ideia, o roteiro do clipe O pessoal que coordenou Começou, sei lá, o Paulinho, baterista, me ligou E disse, ó, uma hora que é o seguinte, tem que fazer um clipe daqui a três dias Como assim, cara? É, eu cheguei pra produzir e tal A gente foi tocar lá num festival, lá no Sué Festival lá, que quantas mil pessoas tinham lá? Muitas mil pessoas, é E daí eu peguei lá um pessoal da Marquês 51 Que são amigos nossos, tem produtora de vídeo ali Aí vão fazer isso, é, como assim, cara? Não, na hora lá, vai filmando, o cara no caminho Não, tá louco, o cara cria um roteiro e faz o clipe E a gente aproveitou imagens do show também, desse festival Que também foi bem legal Nós tocamos por último E às seis horas da manhã E ainda por cima estava a maior avaltação do lugar Ali o público, vai, isso foi muito massa de fazer Um pouquinho antes, assim, relembrando A gente tinha comentado, tipo assim Ah, vamos pegar, tipo, uma história Do magro saindo pra fazer uma balada Uma loucura, assim Tipo, aí o cara vai no caminho resolvendo O que que vai fazer, né? No clima, assim, vai tomando as decisões Rapidamente no momento Assim como isso, volta e meia Efetivamente acontece, né? Mas em geral é isso aí Que era uma pilha que se tinha antes Que acabou, como o Maika falou Ele não sabia muito bem como fazer Mas foi resolvida, meio de bate-pronta Se bate, tem o show e tal Então vamos fazer daqui a três dias, é feito Decidiu, vai embora Já faz tempo que é só promessa Mais um pouco chega o fim da festa É agora ou nunca mais entro nessa É inevitável te perguntar Você falou das meninas que aparecem ali no fim Era o pessoal que estava no show E acabou rolando ali Ou era atriz também? Cara, eu não sei, cara Até onde eu sei As meninas foram catadas na hora ali E aí, tipo Já que a ideia era meio No clima, aventura mesmo Daí eles usaram esse argumento Pra convencer elas A participarem do clipe Acho eu, né? Não sei Não tenho muita ideia Mas acredito que foi isso Porque na real, geralmente Também esse clima de lance de clipe Como ele falou, assim Do rock mendigo Os orçamentos são tudo muito reduzidos Então, tipo assim Tu não te dá o luxo Ah, vamos tirar um aluguel De duas diárias de câmera Ou então duas câmeras Não É uma câmera e uma diária E vamos se matar pra fazer o clipe É um way of life É É É um reality show É um reality show Exatamente É, o clima vai tipo bicho mesmo Vai, faz Mas ficou bem legal Um resultado bacana A gurizada ali Que filmou e tal Tem a mãe, assim Curtia uma ideia Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora Vai ter que ser agora O que é isso? É, o que é isso? Tchau Tchau Aaaaaah!